Salve galera, SalesRJ gravando mais um super vídeo para o canal, trazendo para vocês uma informação muito rápida do lançamento oficial de ONU Off-Hairs. Um free play to earn que está sendo lançado pela OEMIX, como você pode observar aqui, já possui horário e dia de lançamento na madrugada de hoje, do dia 21 para o dia 22, exatamente a uma da manhã, caso não tenha nenhuma mudança no horário, manutenção, alguma informação mais atualizada. Então, para aqueles que estão aguardando algum lançamento, não tiveram oportunidade de começar um MMORPG esse mês, free play to earn, está aí uma excelente opção, ONU Off-Hairs. O jogo realmente é muito bonito, ele tem algumas perspectivas parecidas com um jogo, diferente de outras, mas que sim, verdadeiramente, para aquela pessoa que tem uma guild, um grupo de pessoas, ou mesmo que deseja iniciar como aventureiro, pode ser uma boa opção. Muitas pessoas estão perguntando sobre o Launcher. Quando você vem aqui no PC, você observa que tem toda uma configuração, mas no presente momento só está disponível para Google Play e Apple Store. Se você for jogar pelo emulador, provavelmente você não vai ter os melhores desempenhos. Então sim, estamos aguardando informações sobre o Launcher. Qualquer coisa eu ponho aqui no comentário, né? Porque como o lançamento é na madrugada de hoje, uma hora pode ser que informações novas a gente tenha que trazer aqui no canal. Sobre o airdrop dele, pessoal, ainda restam quatro dias para participar. São um total de oito mil pessoas ali que vão estar tendo oportunidade de ganhar pelo menos uma criptomoeda, tá? Então o link vai estar aqui na descrição também. Quanto à criptomoeda dele, o Ronco, nós não sabemos verdadeiramente se essa criptomoeda vai ter um grande potencial ou não. Resta aquelas pessoas que vão iniciar o jogo descobrirem isso na primeira semana, né? Se a moeda possui um sistema de queima interessante. Será que a saída de criptomoeda é menor que a entrada de criptomoeda ou maior? Isso vai definir, né? Também o trabalho que a empresa pode estar dedicada a se empenhar nesse jogo. O potencial ele tem, é um jogo muito bonito, tem sistema de profissão, tem sistema de casamento, possui sim PVP, possui conquista. Então quem estiver entrando lá achando que é um joguinho só para se divertir, não é só para se divertir. Isso aqui é um jogo play to earner. Dependendo do servidor que você tiver, vai haver muita dificuldade para você upar, para você poder fazer um pós, para você poder se estabelecer. Mas o que você tem é essa informação. Sobre o servidor SA, a gente não tem informação sobre o servidor SA. Eu tenho também a informação do Cachuca, que é um moderador BR do jogo. Então se você for até o Discord oficial, vou deixar o link do site na descrição, tá? Você vai ver que o Cachuca pode perguntar o que quiser. Ele lá já tem bastante informação do jogo. Na verdade tem muito mais informação que a gente, porque ele representa a comunidade BR. É o trabalho dele. Principalmente outros jogos da OEMIX também. E haverão inúmeros produtores de conteúdo. Salles, você vai testar o jogo? Vou, vou testar o jogo. Porque eu não tive oportunidade de testar ele no beta. Caramba, muita gente já ruxou, já testou. Então eu vou testar ele suavezinho. Vamos ver como é que fica esse começo do jogo. Porque tudo em relação ao MMORPG. Free Play to earner é muito competitivo. Nunca esqueça disso, tá? Mas eu desejo de coração que seja uma boa oportunidade para você. E nunca despreze um jogo sem ele iniciar. Ah, esse jogo a moeda não vai dar certo. Ninguém sabe. Pode ser que dê muito bom. Por exemplo, o próprio Decaron. Caramba, Salles, na sua opinião o Decaron tá bom? Na minha opinião o Decaron tá maravilhoso. O Decaron completou um mês e três dias com a moeda batendo 4 dólares. Em nenhum momento a moeda caiu para 0,00. Continua subindo, entendeu? Quando ele lançou era 0,6. Em um, dois, três, já teve pico de bater 11 dólares. Manipulação de mercado, tudo bem. Não foi por conta do jogo, não. Mas agora alcançou uma linha de um mês nesse valor de 4 reais. Dá para a gente dizer que está fluindo. No Decaron o jogo é do jogador. Existem servidores que estão vazios, mas servidores norte-americanos. Mas aí não vem ao caso. Esse jogo ninguém sabe. Por isso que eu digo para você, vale a pena para aquele que está aguardando o lançamento tentar. Agora, Salles, o meu tempo como pessoa vale muito. Salles é a conta de luz aqui em casa. Mas é muito cara. Então, você tem que saber medir essas consequências também. O seu tempo, a luz, o seu esforço que você vai disponibilizar para no final das contas não ter nenhum retorno. É complicado o nosso universo. Mas a informação você tem aqui no canal. Olha, dá uma olhadinha que ainda está rolando aqui o airdrop, como você pode observar, tá? Vou deixar o link na descrição tudo direitinho. Um beijo. Bom lançamento para vocês. Até a próxima. Fui. E talvez eu faça live no lançamento. É porque eu trouxe aqui no vídeo anterior para vocês que o Decaron vai estar em manutenção. Ó, casou. Decaron manutenção. Lançando o One of Rare. Ó, fui ali, testei direitinho. Pelo menos para sentir o clima ali. Mas prepara. Vai ter bastante briga no PVP. Bastante guerra no jogo também. Não vai ser diferente não. Mas que seja tudo tranquilo. Agora sim, fui. Não esquece de deixar o like. Tamo junto. Coinex. Simplificando sua negociação de cripto.